Sim, eu que temia que a Seleção Brasileira, mais uma vez, fosse fazer concorrência a remédios para dormir, sou obrigado a concordar que quem criticar a atuação da Seleção Brasileira, o que não significa que ela vá ser campeã do mundo, que ela esteja pronta e tudo mais, mas quem criticar a atuação da Seleção Brasileira ontem vai precisar tomar remédio, mas é para o fígado. Para o fígado, porque realmente não estará bem de humor. Muito mais do que o 4x1, que poderia ter sido o 8x1, não fosse uma atuação exuberante do Musleira, o que me agradou muito é que a Seleção não tirou o pé em nenhum momento. A Seleção fez questão de dar espetáculo. Acho que isso tem muito a ver com a presença do Rafinha. Enfim, um jogador que entrou em campo para jogar a bola, para partir para cima dos seus adversários, para tentar driblá-los e conseguiu. E mais do que isso, no segundo tempo, quando era natural até que a Seleção tirasse o pé na sauna, Manauara, o Tite era após o Antony, que tem a mesma vocação que tem o Rafinha. E foi um inferno para a frágil Seleção Uruguaia, a gente sabe. Frágil do ponto de vista tático, frágil do ponto de vista já de saúde, porque a sua grande dupla de atacantes já envelhecida, um time que não é mais a Celeste, embora a camisa seja. E isso motivou também a Seleção Brasileira a fazer contra a Celeste aquilo que não fez contra a Venezuela e não fez contra a Colômbia. Mas eu gostei muito e o Neymar fez uma partidaça. Uma partidaça. Foi o nome do jogo, sem dúvida alguma. Foi um time que te dá esperança e te permite dizer, ó, vocês conseguem jogar futebol. Façam sempre assim. Independentemente de vitória, derrota ou empate, façam sempre assim. Entrem em campo para jogar bola. A Seleção jogou bola. A Seleção, e ao mesmo, um pouco antes, até concomitantemente o segundo tempo, a Argentina jogava contra o Peru. A vitória da Argentina contra o Peru, se fosse a vitória do Brasil contra o Peru, nós estaríamos aqui mais uma vez descascando a Seleção Brasileira. A comparação é justo que se faça. A gente que vinha meio que encantado com a Argentina, a Argentina ontem parecia o Brasil contra a Venezuela. E o Brasil ontem parecia a Argentina contra o Uruguai. Porque o Uruguai motiva. Essa também é uma outra realidade. Você esperar muita motivação contra a Venezuela, contra o Peru, é difícil. Mas tem que ter. Porque são profissionais e tem que jogar futebol e dar espetáculo. Contra o Uruguai, a Seleção Brasileira deu. Eu estava absolutamente preparado para escrever sobre São Paulo e Ceará. Fizeram um jogo melhor que Brasil e Uruguai. Porque São Paulo e Ceará fizeram um bom jogo. Mas não. O jogo Brasil-Uruguai foi um grande jogo. Do ponto de vista da Seleção Brasileira, uma grande atuação. Uau!